Eu quero começar logo, abrir os trabalhos aqui, sabendo da tua infância. Quantos irmãos tu tem? Menina, é no pé da caixa do peito, né? Família nordestina, né? Cada enxadado uma minhoca, né? Eu mesma tenho três, né? Se deixasse eu virava um preaço, olha o parindo. Eu tenho oito irmãos. E meu pai casou a primeira vez e tem Ana Paula, Fernanda e Nel. Depois tem eu e as gêmeas Renata e Roberta. E depois tem Priscila. Eu esqueci o nome do... Henrique! Priscila e Henrique. Então somos uma plateia em casa. E na infância você era muito bagunceira, assim? Porque você é sempre sorridente também. Você é gaiata que eu te conheço e trabalhou junto. Eu sou gaiata, mas eu acho que eu era mais introvertida, assim, criança. Eu gostava de estar com as pessoas, mas eu era mais tímida. Então eu acho que eu fiquei mais sem vergonha quando fiquei adulta. Eu acho que eu fui me soltando mais porque fui trazendo a arte pra minha vida. Eu acho que a arte foi libertadora na minha vida. Eu fiquei sabendo tardiamente o meu TDAH. O que eu achava que era criatividade era TDAH. Então isso foi bom pra mim até um tempo. E eu acho que eu consegui que a arte me salvasse. Porque em vez de eu ficar com essa energia toda sem saber pra onde pregar, a arte fez isso. E eu consegui colocar tudo isso nos meus personagens, nas minhas criações. E foi muito legal. Então eu acho que eu fiquei mais... É daquelas que tem pra emprestar. Eu tava reparando nisso. Me diz-me uma coisa, Feijamento. Antes de ser artista, eu queria ter algumas coisas na vida. Só acho que você pode falar. Por isso que eu mando aqui. Pensei. Salsicha e ovo, Patu. E do tamanho certo, né? Ah, é? Na medida, né? Cala a boca, vamos embora. Vamos embora. Você sabia que ela tá solteira agora? Tá solteira? É por isso que tá postando. Tu já viu as fotos que ela tá postando? Não vi não. Não tem nem rosto. É só botequim. Deixa eu te salvar. Deixa eu te salvar. O que tu queria ser? O que tu queria ser? Antes de ser... Ai, meu Deus. Antes de separar. Queria ter dignidade. Você já me pagava. Não, olha só. Eu queria fazer muita coisa na minha vida. Por exemplo, eu queria muito ser delegada. Sou meio justiceira. Eu queria chegar... Como foi aí, vagabundo? Bochecha, faz bochecha pra levar por cima da cara. Mas aí isso não dava certo. Depois eu queria ser advogada. Eu ia ser... Delegada pra prender e advogada pra soltar. Eu queria ser médica. Eu queria ser tudo. Mas eu acho que eu queria sempre estar em contato com as pessoas. Depois eu descobri isso, sabe? E aí eu pensei assim... Ah, eu acho que é mais legal você ser artista. Porque você pode ser tudo em uma coisa só. E voltar pra casa e deitar a cabeça. Mesmo de bochecha, vira aí. E você vai pra casa e dorme de boa. Faz o personagem, carrega o ódio, a raiva, tudo ali. E tu já teve algum outro emprego? Já, vários. Eu tive um que eu era assistente de dentista. Eu falo em dentista que eu tenho trauma. Você tem trauma? O que que acontecia? Uma vez eu tive um problema no dente, no canino. A primeira dentista que eu vi, eu entrei. Aí eu entrei, eu falei, quanto que é pra arrancar o dente? Ele falou, tem dois preços. O dentista falou. Falei, qual os dois preços? Ele falou, você quer com dor ou sem dor? Eu falei, eu quero sem dor. Sem dor é 100 real. E com dor é 500 real. Falei, não, eu quero sem dor. Além de ser mais barato, né? Sem dor. Aí ele senta aí. Cara, eu deitei assim, ele já abriu minha boca, veio com um alicate de pressão. Agarrou no meu canino, começou a puxar pra lá, puxar pra cá. Eu falei, ai, falou, não geme não, com dor é mais caro. Ele falou. Mas eu era péssima, eu era péssima. Mas por quê? Porque eu, quando tinha cirurgia bucal e tal, eu ficava de lado, mas eu não conseguia viver sangue. O cheiro, parecia bacon fritando. É horrível, aí eu desmaiava. Toda vez eu desmaiava e não dava certo. Mas eu já tive outros empregos. Já vendi em loja. E eu era boa de vender, porque eu falava a verdade. Era. Eu falava a verdade e eu dizia, ficou bom ou não?